Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em que desçam a porta Só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor Só estou esperando o barulho dos teus passos Em que desçam a porta E só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor E só tem que eu, com a vida, o Senhor Amém. 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 As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos cantar. Amém.